Música Música Ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso Vai ter que nascer doido Ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso Vai ter que nascer doido Eu só tô ganhando a explicação Por que se dá para amar de mim Não tenho como você me perder Força a morte de paz Ele não é verdade do que eu tô Por isso hoje sou seu amor Seu reino é feio Ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso Vai ter que nascer doido Seu reino é feio Ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso Vai ter que nascer doido Seu reino é feio Ele não é mais bonito do que eu E se quiser ficar gostoso Vai ter que nascer doido E se quiser ficar gostoso E se quiser ficar gostoso